Amor 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 Não bebi nada, não bebi nada Amor, estou contigo, mas não bebi nada Estou tonto de saudades, de ver de madrugada Amor, estou contigo, mas não bebi nada Não bebi nada, não bebi nada Amor, estou contigo, mas não bebi nada Estou tonto de saudades, de ver de madrugada Amor, estou contigo, mas não bebi nada Não bebi nada, não bebi nada Amor, estou contigo, mas não bebi nada Estou tonto de saudades, de ver de madrugada Dizem que eu ando bebendo com saudades Estou sofrendo nesta madrugada Quem é que nunca ficou tonto De sentir saudade da mulher amada? Amor, eu estou tonto, mas não te vi nada Não te vi nada, não te vi nada Amor, eu estou tonto, mas não te vi nada Mas estou tonto de saudades de poder Quero ouvir? Amor, eu estou tonto, mas não te vi nada Não te vi nada, não te vi nada Amor, eu estou tonto, mas não te vi nada Mas estou tonto de saudades de poder Na madrugada